E olha, por falar também no trabalho da polícia, a Polícia Militar Ambiental a partir de agora conta com uma aeronave não tripulada nas fiscalizações. O drone já está em atividade e irá auxiliar os policiais em áreas mais remotas. O Israel Espíndola é quem traz a matéria pra gente. O pequeno equipamento em solo até parece ser inofensivo, mas é no ar que ele mostra todo o seu poderio. Esta aeronave remotamente pilotada, o drone, foi adquirida pelo Ministério Público e a Prefeitura de Três Lagoas por meio de um termo de ajuste de conduta, o TAC, e foi entregue para a Companhia de Polícia Militar Ambiental que irá auxiliar nas fiscalizações em Três Lagoas. Este equipamento tem o alcance de até 8 quilômetros e pode sobrevoar até mil metros de altura. Irá auxiliar a Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagoas, tanto na fiscalização sob os rios como também em área desmatada. As imagens captadas pelo drone são em Full HD. A nitidez das imagens são capazes de identificar possíveis criminosos ambientais. Vamos utilizar ele para combater os mais diversos crimes ilícitos ambientais, em especial a pesca predatória, a caça e o desmatamento, seja na mensuração de área desmatada, na identificação de possíveis infratores e etc. De acordo com o comandante da Companhia de Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, o Capitão Rocha, os policiais foram capacitados a pilotar o drone que já está em atividade. Diferente de outros drones, este é equipado com acessórios que permitem realizar voos noturnos, inclusive com imagens infravermelho. É um equipamento bem seguro, ele tem vários sensores. A principal característica deste drone, especificamente comparado com os demais, é a câmera termal. Além disso, ele tem entrada lá para a gente colocar até três dispositivos. É como, por exemplo, um dispositivo sonoro, onde a gente faz um comando de voz, quem está controlando o drone, e ele é reproduzido no local onde o drone se encontra. Este drone pode ficar por mais de horas sobrevoando determinadas regiões, seja sob rios ou áreas desmatadas. E quando está no céu, dificilmente as pessoas conseguem enxergar, o que irá ajudar nas fiscalizações. Além deste, que está na Companhia de Três Lagoas, outros drones foram disponibilizados para os batalhões da PMA da região leste do estado. Todas as, praticamente todas as subunidades do BPMA no estado do Mato Grosso Sul, né, eles possuem drones. A gente tinha aqui um Phantom 4, a gente foi destinado para aparecer o tabuado, para as subunidades de lá. Então, assim, é uma fiscalização que se tornou já rotina, né, na nossa fiscalização. E vai ser utilizado com cada vez mais frequência, né, em virtude da tecnologia e da facilitação para a gente para chegar em locais de difícil acesso. Música Música Tchau, tchau.